Um Ele é broncuto, grita alto, faz pirraça e até te pega Mas quando a mamãe grita Vem com o rabinho entre as perna Fica quietinho que a mamãe tá mandando Fica quietinho que a mamãe tá mandando Fica quietinho que a mamãe tá mandando Fica quieta com a mamãe, 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 tá mandando